Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre Faça Você Mesmo e eu estou nessa vibe de coração, então eu resolvi trazer aqui pra vocês mais um Faça Você Mesmo que é um abajur usando brinquedo antigo. Na verdade eu não tenho brinquedo, né? Eu pedi pra minha irmã alguns brinquedos dos filhos, né? Dos meus sobrinhos, mas... Até esperar ela achar, tipo assim, uma eternidade. Então eu resolvi comprar esses dinossauros bem baratinhos de borracha que custou um pacotinho, foi 20 reais o pacotinho. Então eu comprei, veio vários desses, dá pra você fazer vários aí Faça Você Mesmo, então eu resolvi fazer um abajur que eu achei super diferente. Então é isso, vamos começar esse vídeo mas antes não se esqueçam aqui de se inscrever aqui embaixo no meu canal e deixar o seu super like aí pra mim e também me seguirem lá no Instagram que eu sempre estou por lá. Então vamos começar esse vídeo, vem comigo! Bom, a primeira coisa que você vai precisar é de um abajur. Eu tenho esse daqui que é na cor amarela Eu comprei esse abajur lá no Etna e ele vai na promoção e eu achei super interessante porque como ele tá bem baratinho eu gostei bastante dele, mas só tinha essa cor amarela mesmo E assim, ó, ele veio aqui e essa daqui eu comprei o negócio aqui do abajur que vai aqui em cima Também tava na promoção, meio baratinho, eu comprei tudo no Etna E aí eu comprei também que vai precisar usar esses dinossauros que vem um saquinho assim, ele é de borracha E eu comprei, só em torno de 20 reais a 25 reais esses bonequinhos Mas você pode também estar usando um brinquedo antigo aí, se você tiver algum brinquedo do seu filho, da sua infância Ou seu brinquedo mesmo, dá pra estar usando Então vai precisar de brinquedo, né? O meu é o dinossauro Um abajur, eu comprei esse daqui que é fininho aqui, que dá pra colar os dinossaurinhos aqui embaixo Mas também você pode estar usando um abajur que você tem aí na sua casa Que seja retinho assim desse jeito Você vai precisar de fita e vai precisar de cola quente Outra coisa também que você vai precisar é de um saquinho plástico Pode ser um saquinho mesmo de sacolinha de supermercado Mas eu vou usar esse daqui mesmo que tem os bonequinhos Vou pegar esse plástico aqui E você vai precisar de uma tinta spray Eu comprei essa daqui da Luxcolor Dourado Mas você pode também comprar a cor que você quiser Tem azul, rosa, branco Tantas cores aí que você pode estar variando Então vamos começar agora a montar aqui o nosso abajur de dinossauro A primeira coisa que você vai precisar é aqui do seu abajur Você tá vendo que vem esse negocinho aqui E aí a gente vai pegar esse plástico E vai proteger essa parte aqui do abajur Porque a gente vai pintar ele de dourado Então com a fita Você vai vir aqui E vai enrolar essa parte aqui pra não sujar E vai proteger nessa parte aqui Pra não ter problemas na hora de pintar Bem protegido Aí aqui agora com a fita Eu vou passar aqui pra proteger também Vou proteger essa parte aqui que eu não vou pintar Porque eu tenho que pegar Manusear essa parte aqui Então eu vou proteger essa parte Agora eu vou... Eu vi mais ou menos como que eu vou colocar meus dinossauros E eu vou começar a montar aqui Com a cola quente Eu vou colocar aqui na patinha dele aqui Um pouquinho de cola quente Pronto, ó Eu deixei assim, ó Com os dinossauros Finalizei E agora eu vou para o spray Agora é só esperar secar E eu já mostro finalizado Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostaram, cliquem aí em gostei Não se esqueçam aqui de se inscrever aqui embaixo no meu canal E também me seguirem lá no Instagram Que eu sempre estou por lá E eu estou amando fazer esse tipo de vídeo Faça você mesmo Que eu estou bem criativa E é isso Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau